Olá pessoal, hoje nós estamos aí com esta linda novidade para você, tudo de bom. Olha aqui esse sabão tipo Ariel em pó a partir do óleo de fritura. Estará linkado aí em cima como faz ele em barras, depois você vai triturar, secar ele, conforme mostrei no vídeo, fazer esse sabão maravilhoso por economia doméstica. Você pode fazer até para vender e ganhar um dinheirinho extra aí. Olha só que economia, isto mesmo, faça em sua casa, aproveite aquele óleo de fritura e faça esse lindo, lindo sabão, ok? Siga aí o passo a passo. Então pessoal, aquele sabão mais lindo Ariel que a gente fez, a gente vai ralar ele e fazer aqui um quilo de sabão em pó para vocês, ok? Ficou ótimo esse sabão. Depois a gente vai ralar mais e você nos acompanha. Isso foi feito aqui pessoal, vou deixar linkado aí em cima como faz esse sabão, feito de óleo usado. Olha que coisa mais linda que ficou. Você pode também fazer em sua casa. Você rala aqui o lado mais fino, não esse aqui que ele embaça muito. A gente vai passando aqui. Depois a gente vai dar um dia de sol nele para ele ficar bem sequinho, para a gente triturar ele lá no liquidificador e fica ótimo. A gente vai passando só assim a favor para baixo, para dar as tiras assim. Um sabão muito bom para ralar. Aqui a gente continua ralando, nessa bacia maior aqui. E aí tem mais espaço, que aqui eu já vou deixar secando no sol. Se você quiser fazer ele todo clarinho também, com esse sabão aqui feito de alvejante de veja ou branqueador de veja, você pode fazer todo branquinho também. Esse aqui também é ótimo pessoal. Então pessoal, terminamos de ralar aqui um quilo de sabão e vamos deixar ao sol, tomar uns um ou dois dias de sol aí. Até ele ficar bem sequinho. Depois a gente vai triturar ele e podemos fazer o rendimento dele também com outro sabão inferior que você comprar na promoção. Você vai agregar a ele e vai triturar todinho. E você vai ter sabão, uma ótima economia para muitos e muitos dias na sua casa. Para você lavar as suas roupas com muita, muita economia e manter a sua casa tudo bem limpo. Está bem cheirosinho esse sabão. Ok? Depois a gente volta aí triturando ele com você. Vou espalhar ele aqui. Não vou deixar na bacia, porque a bacia de plástico ela está suando. Aqui eu vou espalhar nesse tecido. Aqui em cima da laje da casa. Que aí fica melhor para ele secar. Ok? Depois a gente continua mostrando aí para vocês. Então pessoal, nós deixamos lá o nosso sabão no sol um dia e meio. Mas recolhendo a tarde. Ele ficou assim bem sequinho. Bem quebradiço. Nós vamos agora pegar e bater no liquidificador. Vamos pôr aos poucos. Porque aqui é um sabão totalmente caseiro. Conforme eu já disse para vocês. Eu coloquei no sol para ajudar. Agora nós vamos triturar ele aqui no liquidificador. Apertando e sacudindo o liquidificador. Senão ele vai empaçocando aqui embaixo. Porque esquenta. Que toda honra e toda glória sejam tua. O importante é que o Senhor cresça e é o divino ar. Obrigado. O importante é que você participa dos texts. Vivoro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por isso que é bom, pessoal, a gente secar lá no sol. Por isso que é bom, pessoal, secar lá no sol para ter a certeza que a gente vai peneirar ele e ele vai ficar bem fininho aqui. E a gente vai passando na peneira e vai separando os grumos, tá? Se você tiver uma peneirinha mais grossinha, que essa aqui é bem fina mesmo. E a gente, se você quiser ele mais fino que isso, você volta ele e bate ele de novo até ele ficar completamente fininho. E assim a gente vai fazer com ele todo. A gente não vai ficar repetindo tudo aqui para não ficar muito longo o vídeo, né? Mas a gente vai fazendo esse processo aqui, ó. Vai peneirando e depois os grumos a gente vai batendo novamente. Que aí a gente vai bater todo ele e já volto a mostrar para vocês. Essa peneira aqui é muito, muito fina. Extremo fina mesmo. A gente deve arrumar um peneirinho um pouquinho mais grossinha do que essa. Então, pessoal, está aqui, ó. Já trituramos todo o nosso sabão ralado. O segredo é, conforme eu disse para você, dois dias de sol, depois ele ralado. Cuidado para não deixar de tomar chuva. Vai ficar bem sequinho aqui, ó. Por fim, eu nem peneirei. O segredo é a gente colocar ali de dois em dois copos, né? Mais ou menos ali, um punhadão assim, ó. No liquir. Vai sacudindo ele ali e vai triturando, tá? Pode ser no multiprocessador também. Olha, ficou super fininho, cheiroso. É um sabão tipo Ariel a partir do óleo de fritura, pessoal. Olha aqui que coisa linda. Vale a pena. Irei fazer mais ainda para o nosso uso aqui. E tudo, tudo de bom para vocês. Não deixe de curtir. E você possa também fazer na sua casa, indicar para os seus amigos e amigas, este lindo e maravilhoso sabão. Isto aqui é super sucesso, pessoal. Olha aqui a claridade deste sabão. Ninguém fala que isto aqui veio do óleo usado, pessoal. Isto aqui é uma coisa muito, muito boa. Olha. O que seria um óleo que estaria poluindo lá o meio ambiente? Nós temos aqui, ó. O sabão em pó caseiro, tipo Ariel. Ele deu uma quebra de 100 gramas nem ficava no sol, né? Mas aqui ainda deu 900 gramas. Se você quiser fazer exatamente assim por cada quilo, ele vai quebrar, né? De ficar... Dá uma quebra de 100 gramas, porque a umidade dele vai sair e vai ficar super sequinho, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo com você. Eu espero você aqui conosco, acompanhando o nosso canal. Vamos fazer aquele testezinho que todos gostam de ver. Vamos colocar aqui um punhadinho aqui, ó. E vamos ver se ele espuma. Olha aqui, pessoal. Isto é coisa para a pessoa nunca mais parar de fazer, ó. Que coisa linda, apaixonante aqui, ó. Este sabão, pessoal. Olha aqui. Olha aqui. Tudo, tudo de bom. Você vai fazer e vai economizar muito, muito aí, ok? Não esqueça, ative o sininho da notificação, hein? Não esqueça, ative o sininho da notificação, hein?